Jornal da Manhã. Está entrando Mais um debate e a nossa equipe Já está prontinha para te receber com muito carinho Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos A Patrícia Lani, o Fabiano Fernandes, o nosso querido Jair Cardoso O nosso índio, ainda toda a equipe de jornalismo Prontinha também para trazer as informações Juliano Medeiros, Helder Fernando, Ivanês e Rodrigues E o apoio, claro, da nossa querida Cátia Regina, a nossa Catita E você fala com o debate Fale com o debate noventa e três Dois quatro meia um Zero zero noventa e três E-mail debate arroba Rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook, Rádio noventa e três FM Site, WWW ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR Muito bem, gente, bom, dito isto e isto posto Vamos ao assunto de hoje do nosso debate noventa e três Aqui pela Rádio noventa e três FM Um ouvinte compartilha por e-mail Dizendo assim, eu tô desanimada, viu De fazer a vontade de Deus, eu tenho notado Que cumprir o que a Bíblia diz é Comprar uma briga terrível E olha que os meus maiores problemas Estão acontecendo dentro da minha própria igreja Eu sou discriminada por aqueles que deveriam Estar nessa batalha junto comigo O resultado disso, tô me sentindo sozinho No meio da multidão Como reagir quando as pessoas Nos isolam só porque queremos fazer A coisa certa? É errado? Querer ser aceita pelas pessoas? Ou não devo me preocupar com o que elas pensam E falo a meu respeito O que fazer quando percebemos Que estamos nadando Sozinhos contra a corrente Esse é o assunto de hoje Aqui do nosso debate noventa e três Pela ordem da escolha dos destaques Vamos aqui ao primeiro destaque de hoje Tenho notado Que cumprir o que a Bíblia diz É comprar uma briga terrível Quem escolheu foi o querido pastor Que não é aniversariante hoje Pastor Rodrigo Lourenço da Igreja Nova Vida Em Praça Seca Muito bom dia meu caro pastor Seja muito bem-vindo Bom dia Cid E enfrentou um trânsito complicadinho hoje? Demais Não gosto de fechar a rua daqui Fechar a rua de lá Tá fechando os espaços pra gente passar, né? Pois é, ou seja, cumprir também Isso aí tá complicado Chegar na hora certa Tá complicado Porque o trânsito não deixa E aí reverendo O que que o senhor diz disso? Cumprir o que a Bíblia fala É comprar briga mesmo, é sério? É comprar briga Deixa eu dar um bom dia pra todos os debatedores Os ouvintes que estão nos assistindo hoje E é um prazer estar com você aqui hoje Na condução desse debate Bem Jesus nunca disse que seria fácil O grande problema hoje Que a gente vê Uma série de lideranças se levantando Pra pregar um evangelho muito triunfalista E quando eu digo evangelho triunfalista É aquele evangelho que Que se versa Que se diz que O crente não passa por lutas pessoais Lutas intrínsecas Lutas externas Eu costumo dizer que quando Davi assumiu o trono Ele não foi Aliás, ele foi ungido do rei Ele não assumiu o trono No primeiro momento Ele ficou um bom tempo Aguardando Porque Deus queria Que ele aprendesse a lidar Com os inimigos internos E externos também Davi precisava aprender A lidar com Com as lutas que viriam Pra tentar tirá-lo do foco Então, quando eu destaco Essa frase Que cumprir a cabelha diz É comprar uma briga terrível É um fato Porque a Bíblia Ela foi colocada por Deus Pra andar na contramão De um sistema Que é todo articulado Para estar embasado no pecado Então, eu retifico Ou melhor, ratifico Essa minha frase Dizendo que vai ser briga mesmo E a Bíblia diz o seguinte Que aquele que permanecer fiel Até o fim Será salvo E receberá a cura da vida eterna Amém E isso é só pra começar Isso é só pra começar Entre nós também está ela Doutora Marlu Cineri Psicóloga, sexóloga Modelo Não é modelo É, mas que seja também Doutora Marlu, muito bom dia Seja bem-vinda, minha querida E aí, é comprar briga Fazer a coisa certa? É sério? Que seguir a Bíblia É comprar uma briga feia mesmo? Bom dia Bom dia, querido Cid Bom dia aos debatedores Ouvintes É comprar sim Não é? Quando você Se converte E aceita andar no caminho Né? Reto O caminho Que Jesus Cristo traçou Você vai brigar com os valores Distorcidos do mundo Né? Então não é uma coisa É muito fácil não E a gente depois vai estender Isso aqui Né Cid? Nosso assunto Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma E a gente Dentro de um grupo Onde a gente Precisa ser aceito Né? Dentro do nosso Da nossa família Da nossa igreja Dos nossos amigos A gente vai ter sempre alguém Que não vai concordar Ou alguém que Que vai divergir Das nossas opiniões Né? Nem por isso Eles podem se tornar Inimigos Né? É Mas a gente vai falando aqui No decorrer do debate Sem dúvida Pastor Marcelo Farias Da Igreja Batista Central De Jardim Redentor Nosso Vascaíno A mesa Muito bom dia Pastorzão Seja muito bem Acho que eu falei Alguma coisa errada aqui Eu não sei Grande Cid Gonçalves Muito bom dia Querido Bom dia Bom dia pra todos aqui Bom dia a você Meu querido irmão Irmã Realmente Se você decidiu Caminhar ao lado de Cristo Uma das primeiras falas Do mestre e dos mestres É negar-se a si mesmo E quando a gente Pensa em negar-se a si mesmo Realmente A gente está comprando Uma briga E eu vou ser sincero O primeiro oponente Somos nós Nós compramos Uma briga Conosco mesmo Quando a gente decide Dizer sim pra Jesus E essa irmã Não é diferente Querida De nenhum outro crente A sua igreja Também não é diferente De nenhuma outra igreja É uma igreja Composta por pessoas Tem pessoas E então Pois é É nesse lugar Que nós enfrentaremos Brigas Mas a vitória é certa E a gente vai avançando E desculpa o mau jeito Tá quando eu falei Do teu time É porque eu sou Eu sou campeão do mundo Uma vez Atlético Mineiro Eu Ah né não Talvez se tivesse nascido Na sua terra Eu gostaria contigo É um homem de bom gosto Tá pensando aqui Outro cara de bom gosto Também tá entre nós Aqui meu querido amigo Pastor Jean Max Pastor da Assembleia de Deus Na Ilha do Governador O homem que tem as cinzas No altar Bom dia meu pastor Seja muito bem vindo Queridão Bom dia Cid Bom dia os debatedores Bom dia os nossos ouvintes Uma alegria estar aqui Saudade de revê-lo Prazer todo o nosso queridão Um pouco magoado com o irmão Depois daquilo que o seu time Fez com o meu Duas vezes Duas vezes A primeira doeu mais É a primeira A segunda A segunda Tá manestesiado Tá manestesiado É o que bom que não teve A terceira Senão aí complicaria Mas eu queria dizer irmão Que isso foi a última vez Foi a última Esse ano Não Não A última vez Deixa assim Continua É comprar briga pastor Quando seguir Seguir mesmo a Bíblia Como se deve É comprar uma briga Uma briga terrível É um conflito Que essa nossa ouvinte Tá vivendo Que foi o destaque Do pastor Rodrigo É difícil assim mesmo Todo mundo concordou Que não é muito fácil Mas como é que é isso? Essa É realmente A temática central Da Bíblia Jesus falou Se o mundo Vos aborrece Saibam que fizeram Isso comigo primeiro E como nós somos O espelho do Senhor Jesus Cristo Ou tentamos ser Esse espelho A primeira coisa Pra qual temos Que estar preparada É com a reação Das pessoas Ainda ontem Eu tava ministrando Sobre esse assunto Sobre o reino de Deus E deixei bem claro Pros irmãos Que o Senhor Jesus Cristo Nessa sociedade É um rei invasor É um conquistador Que veio tomar a terra De volta para si E toda pessoa Que aceita Jesus Cristo E o seu domínio Que troca o dominador Que está sobre a sua vida E recebe Jesus Como seu Senhor e Salvador Ela é uma espécie De traidor Pra essa sociedade Pra esse mundo caído Então eu era De um reino Que a Bíblia Que a Bíblia identifica Como o reino Das trevas E mesmo sendo Desse reino Recebo com alegria Um rei que veio de fora Entendeu? Então eu sou um traidor Uma vez que eu sou um traidor Dessa sociedade Desse sistema Que empurra Todo mundo Pro inferno Eu tenho que ser mal visto Eu tenho que ser perseguido Eu tenho certeza Que se as autoridades De Jericó Soubessem que Raab Ajudou os espias Teriam matado ela Antes Antes de Israel Chegar As suas muralhas Então Por quê? Porque ela fez o que O sistema não permitiria E é o que acontece Com todo mundo Que aceita Jesus Então como bem disse aqui O pastor Marcelino Marcelo A nossa irmã É mais uma No meio de Todas as outras Que servem a Jesus Com alegria Bem vindo ao clube Seja bem vindo Veja que O que ela fala Aqui na sua fala Eu tenho notado Que cumpriu O que a Bíblia diz É comprar uma briga terrível E olha E olha Que os meus maiores problemas Estão dentro da minha igreja Como é que é isso Dentro da igreja Pastor Rodrigo Olha só Eu guardo Eu gostei dessa frase Dela porque Ela nos aponta Para o início de tudo Quando Noé foi Levantado Para fazer a arca A arca Para comportar A família Enfim Eu costumo comparar A igreja com a arca de Noé Porque na igreja A gente encontra de tudo Na igreja não tem só ovelha A gente encontra Fez um encontro Umas cobras aqui As cobras Estão em processo De metanoia De transformação Tem umas antas Tem de tudo Mas na verdade O que eu vejo Quando você para Para pensar a fundos Acerca disso Você vê Noé Dentro da arca Tendo que lidar Com a Nora A Nora Tendo que lidar Com a sogra Aquela coisa toda Enfim Eu imagino Que naquele período Que eles ficaram confinados Naquele espaço Houveram muitas Questões familiares Ali Que foram Questões difíceis De se resolver Porque a família É família Em toda ocasião Em toda época Não obstante Você tem um problema Você tem um problema Da questão dos animais Que comiam Eu acredito Se eles comiam Eles tinham que Também descomiam Eles tinham que lidar Com conflitos familiares Não só os animais Eles tinham que lidar Com os familiares Tinham que saber Vencer os conflitos familiares E tinham que saber Lidar com o trabalho Que era limpar Aquela sujeirada Toda ali Eu acredito Que eles não ficavam ali Tomando suco de laranja Sentado na rede É uma conjectura minha A vida não exara isso Mas Ainda assim Quando Noé olhava Quando a família olhava Para aquele Para aquele basculhantezinho Da arca E contemplava Os corpos flutuando Lá de fora Eles entendiam Que ainda que houvesse Problema dentro da arca A arca Ainda Era lugar de vida E lá fora Era lugar de morte Então a igreja Por mais problemática Que possa ser Porque a igreja Tem problema Igreja é lugar Para doente Não é lugar Para ação Quem disser Que está ação Dentro da igreja Está falando Porque a igreja É lugar para obter cura Nós estamos no processo De santificação Estamos ali Obitando a cura Então a igreja Tem problema Mas não é Para fazer disso Uma mola Propulsora Para abandonar tudo É eu até acredito Assim que A irmã que escreveu Ela está num momento De desânimo Porque para alguém afirmar Que está desanimada De fazer a vontade de Deus E a vontade de Deus É sempre boa Perfeita E agradável É porque ela deve estar Se sentindo muito mal E a expectativa Que ela E que todos nós temos É que dentro da igreja Ainda Que tenha muitos problemas Muitas diferenças É que ela encontre ali O seu acolhimento O conforto Às vezes o bom conselho Dos líderes Espirituais E o que me parece É o que ela não está Encontrando E a igreja Como bem O nosso pastor Falou agora Não é um lugar Fácil de lidar Você está lidando Com pessoas E lidar com pessoas Nem sempre você vai ter Essa identificação Com o outro São pessoas diferentes São culturas diferentes Status também diferente Normalmente Você vê que uma igreja Quando ela não é tão grande Quando ela é grande Principalmente Ela tem os seus grupos Você tem o grupo das senhoras Você tem o grupo dos jovens Se essa menina Se essa moça Que mandou Que ela é jovem Ela vai encontrar Esse grupo A tentativa dela É de encontrar Um grupo Que seja coeso Com os pensamentos dela Não é? Pode falar Não é Para concluir Então assim A gente precisa A partir do princípio Que a minha percepção Em relação ao outro É que precisa ser mudada A minha visão Ela tem As convicções dela Ela tem os seus valores Não é? Pautados na palavra de Deus Então ela está indo pelo caminho certo A questão aqui É que tipo de desconforto Ela está encontrando Quando as pessoas Não concordam Com aquilo que ela pensa Que a gente vai estar Falando aqui Desenrolando isso aí Vai estar desenrolando Agora Problema a gente vai encontrar Em qualquer lugar Porque a igreja É o lugar onde se aglomeram Pessoas De diferentes opiniões E outra coisa Pessoas que estão ali Para buscar o Senhor E também pessoas Que estão ali Para buscar outra coisa Se não a Deus A gente pode estar Correndo esse risco As coisas O que nos preocupa Com o e-mail Que ela mandou É o fato dela Se desanimar Justamente Em fazer a vontade de Deus Ela disse que se desanimou Com a igreja Onde ela está A gente tem uma solução Trocando ela de igreja Se desanimou no grupo Ela pode mudar de grupo Dentro do departamento Que ela faz parte Mas vai encontrar também Dificuldades em outras igrejas Vai encontrar também Mas o fato é que Ela aponta o seu desânimo Para cumprir a vontade de Deus E aqui eu acho que vale a pena Nós que estamos aqui No papel de conselheiros De quem está nos ouvindo Dizer que a vontade de Deus Ela não pode ser questionada A vontade de Deus é soberana E a gente sabe que ela é boa Agradável e perfeita Então ela não pode colocar A vontade de Deus Em conflito Ou questionar a vontade de Deus Pelos problemas que ela vive Com as pessoas Uma coisa é ela continuar Fazendo a vontade de Deus Isso é um ponto Que não pode ser abandonado A outra é ela aprender A lidar com as pessoas Saber passar por cima Dessas dificuldades Que ela enfrenta Uma coisa pastor Pastor Jean e queridos Existe a questão dela Saber lidar com as pessoas Vou pegar uma carona Na fala do pastor Jean E também Ela se portar de forma As pessoas Se adaptarem a ela Porque também tem A questão dela própria Exatamente Eu quero que as pessoas Se adaptem a mim Mas peraí Eu estou procurando Me adaptar ao sistema Onde estou Tem um texto aqui De Lucas capítulo 6 Versículos 22 E também 23 Diz assim Lucas 6 22 e 23 Bem-aventurados Sereis Quando os homens Vos odiarem E quando Vos expulsarem Da sua companhia E vos injuriarem E rejeitarem O vosso nome Como indigno Por causa do filho do homem Regozijai-vos Ou seja Alegrai-vos Nesse dia E exultai Porque eis que é grande O vosso galardão A Bíblia diz No céu Não na igreja Nem na terra Pois assim Perseguiram Os seus pais E aí no versículo 25 Olha o que vai dizer No versículo 23 Assim Não 26 Ai de vós Quando todos os homens Vos louvarem Olha o que a gente está lendo Parece que é uma coisa Contrária Aquilo que Queremos ver Dentro das igrejas Olha o versículo Ai de vós Quando todos os homens Vos louvarem Primeiro as Coríntios 15 58 Paulo vai dizer o seguinte Que nós devemos trabalhar Abundantemente Na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é vão na igreja Não é vão com parente Não é vão em casa Não, não, não Não é vão no Senhor Uma visão querida Se você está ligado Aí certamente está E você irmão Irmã Que também passe Por um problema parecido É o seguinte Fica tranquilo Porque o teu descanso Ou aquilo que você Quer enxergar como paz Está no caminho E olha só Vai culminar lá no céu É a primeira Tessalonicência 413 em diante Quando ele O nosso Senhor Jesus Vier Nos encontrar nos ares E nos levar Agora aqui Vai ser assim O pastor Rodrigo Ele falou uma palavra Bacana Ele disse Bem vindo ao clube Pois é Né Rejeitando o mundo E servindo a Jesus Nós estamos Indo na contramão De uma sociedade Infelizmente Perversa Maliciosa E tem preço Fazendo uma adenda O que o senhor está falando Da questão Das expectativas Que nós Seres humanos Criamos Acerca de uma coisa E de pessoas De pessoas Ótimo Porque Ela está decepcionada Diante de um Modelo Que ela cria De receptividade De resposta O sonho dela Eu queria que fosse assim Eu queria desse jeito Eu estou fazendo a obra de Deus E eu estava esperando Um retorno diferente Da qual eu estou recebendo E aí eu parto Para uma questão de foco Né A gente Quando Quando o nosso foco Ele não está tão Tão É Atos 4.12 Isso Justamente Olhando para Cristo Olhando para Cristo Aí eu chamo a atenção Fecha tudo Até de uma passagem De Segundo Crônicas Quando Josafá Foi atacada por três inimigos Terríveis na época Segundo Crônicas Capítulo 20 O negócio estava tão Tão difícil Os mensageiros Vieram dar a notícia Estão ali Em Gede Pertinho Estão chegando E a Bíblia diz Que ele teve medo Mas ele não deixou o medo Tomar conta dele E aí ele faz uma oração fantástica Aí é o ponto que eu quero chegar Porém Os meus olhos Estão no Senhor Quando a gente faz A obra de Deus Colocando os olhos No Senhor A gente não se decepciona Com o homem Porque o homem é falível São coisas que nós Entre aspas Já esperamos Nós esperamos Já isso No cerne das nossas igrejas Você vê muita gente Saindo O pastor Jean Até falou um negócio Aqui Eu entendo Que ele colocou Ela está colocando Uma culpa na igreja Mas se ela for em outra igreja O problema vai acompanhá-la Porque o problema Não está efetivamente Na minha visão Na igreja que ela está O problema está Em como ela olha A igreja que ela está Então ela tem que fazer A vontade de Deus Vou fazer uma observação Eu sei que em geral Pastor Rodrigo Em geral A pessoa sai de uma igreja Vai para outra E o problema realmente acompanha Porque o problema era dela Tem exceções Mas A gente que já tem Um pouquinho mais de tempo Na igreja Sabe que tem igreja Que só Jesus Inclusive o meu destaque É esse aqui Ela diz Sou discriminada Por aqueles que deveriam estar Nessa batalha comigo Então Já não é mais uma questão Só da sociedade É uma questão Da igreja Que não aceita Alguém Que se comporta Como a Bíblia espera Entendeu? Então eu não estou dizendo Agora com isso Que ela tem que sair Hoje da igreja dela Antes que Perca A sua A sua Salvação Não é isso É lógico A gente está dizendo A gente está dizendo Muitas coisas Sobre muitas Sobre muitos Muitos aspectos E que ela tem que Ouvir e ir filtrando E aplicando a realidade Específica Que ela vive Mas nós temos Hoje em dia Uma igreja De uma forma Genérica Uma igreja Que já não aceita Mais Pessoas Que vivem Um verdadeiro compromisso Com Deus Infelizmente Infelizmente O que assusta Bastante Exatamente Porque deveria Ser essa Deveria ser essa A meta Andar corretamente De todo De toda forma Andar corretamente Em todo jeito Mas não Tem que sempre Dar um jeitinho Tem alguns Ouvintes dizendo aqui Já começam os ouvintes A começarem aqui Já mandar os seus Os seus recados Por exemplo Tem um ouvinte Que pergunta assim Gente Por que que é Tanta dificuldade Hoje Em No caso das igrejas Seguirem os preceitos Bíblicos Pastor Jean O seu destaque Exatamente esse Eu sou discriminada Por aqueles Que deveriam Estar na obra Junto comigo A gente tem O hábito de dizer A gente diz isso E é correto dizer Meu irmão Você não tem nada a ver Com o problema Errado dos outros Você tem a ver Com Jesus Ele nunca falhou com você Mas não é muito complicado Você estar num lugar Onde você está querendo Olhar para Jesus E as pessoas Que deveriam estar Dizendo Até mostrando Com o seu exemplo Que ela também É um seguidor de Cristo Essas pessoas fazem Exatamente o oposto Ela presta um desserviço Com o seu exemplo E pior Com as palavras também Não é complicado isso Pastor É exatamente isso Porque de fato A igreja é esse barco Onde todo mundo Tinha que estar remando Para o mesmo lado A igreja é esse barco Mas infelizmente Erro nosso Da liderança De uns anos para cá Deixamos muita coisa Do que estava lá fora Entrar Na nossa igreja Então nós temos hoje Uma competição Pela importância social Que a pessoa tem Dentro da igreja Quando isso não devia acontecer Nós temos inúmeras passagens Onde o Senhor Repreende esse comportamento Ele falou Ele falou Se vocês Recebem O rico Com louvor E desprezam O pobre Não fazem certo Entendeu? E garante Que a ira do Senhor Vem sobre aquela Sobre aquela igreja Mas nós temos hoje O estrelismo Nós temos hoje É A competição Ministerial A pessoa querendo Passar a frente Aqueles que sonham Com a Com uma posição Eclesiástica É Sonham com essa posição Não porque tem um coração de servo Mas porque pensa Que vai vir Vai se posicionar Como um faraó E todos a seu serviço Quando a Bíblia diz Que o maior entre nós Deve ser o menor Então a gente tem Muita coisa errada Na igreja Que se Deus quiser Com esses debates A gente vai corrigir Porque temos que mudar Senão todo mundo Que tiver esse coração Que tem essa moça Vai acabar na situação Que ela está Um exemplo triste demais Não é interessante Que você vê Eu como psicóloga Às vezes recebo Pessoas dentro do consultório Que elas vêm Tentar Se reorganizar Ou tentar curar As feridas Que lhe foram feitas Dentro da igreja Não é? Como é que pode, né? Então, é Dentro da igreja Então assim O lugar de cura, né? Olha O pastor Jean Estava falando aqui Por exemplo Líderes espirituais Que pela vaidade O senhor colocou muito bem aqui A importância social Quantidade de pessoas E resultados Né? O estrelismo Esperados Exato E a vaidade A vaidade De ter uma igreja Às vezes com poder aquisitivo Maior Ou de pessoas Que são importantes Né? E aí vai de cargos De empresários Essa coisa toda Então as pessoas chegam Falam assim Doutora Eu Estou dentro da igreja Quero trabalhar Amo trabalhar Para Jesus Mas eu estou me sentindo Ferido Por líderes Que deveriam Me acolher Líderes Que ferem Pastores Que muitas vezes Usam a vara O bordão Ao invés de chegar E pedir perdão Ou tentar ver Ou perceber As pessoas Como ovelhas E não como Adversários Pessoas que estão ali Competindo com eles E isso a gente Para trabalhar Dentro da área Da psicologia É uma distorção De um comportamento Onde Se deveria Haver Acolhimento Afetividade Pessoas gostam E precisam Se sentir aceitos Valorizados Não é? Então esses Esses valores A gente precisa Encontrar dentro da igreja Se não há É preciso Que se resgate Isso A irmã falou A doutora Malu Cinelli Falou Sobre a questão Dos pastores Eu não estou Advogando aqueles pastores Não é só um conselho Para essa irmã Não, não É porque a irmã Me lembrou isso Um conselho Para essa irmã Nós não sabemos Alguns detalhes Mas De cara De imediato Essa irmã Precisa procurar O seu pastor Ela precisa Sentar com ele Porque eu vou ser Bem franco aqui Como sempre Todos nós somos Tem gente Que quer ajudar Até de mais da conta Ela está dizendo aqui Eu sou discriminada Por aqueles que deveriam Estar nessa batalha Comigo Peraí A batalha é dela mesmo Alguém chegou E disse assim Irmã A irmã está nomeada A fazer isso Irmã A responsabilidade De tal projeto É da senhora É seu Porque existem pessoas Graças a Deus Com um coração Muito bom São voluntárias Até de mais da conta E acontece Dentro das igrejas Estou falando de igrejas Daqui do Brasil Acontece dentro de igrejas O seguinte Tem lá O irmão X Que não é o X9 É o X Às vezes tem o X9 também Tem também Que ele está lá Na responsabilidade Do projeto A Legal Chega a irmã Y E ela acha Que ela também Tem esse chamado E ela deve estar Naquele projeto também E ela vai se aproximando E ela vai Chega um momento Que esse camarada O irmão X Ele tem que dar Irmã Seu lugar Irmão Vamos lá Vamos separar Onde é que entra A figura do líder Da igreja É o que a irmã está dizendo Vai exatamente Orientar Lado A Lado B Vamos trabalhar aqui Porque o foco é lá Mas nós temos aí Vários Caminhos A serem seguidos Para chegarmos lá E a irmã precisa Ela passou essa ideia De trabalho na obra Parece que é só A questão de fazer o certo É a questão de ver As coisas certas E não sendo Certo na visão de quem É isso que eu estou Querendo jogar no ar Para a gente pensar Porque pode ser uma luz Para essa irmã Certo na visão de quem É certo A Bíblia é certo Mas vamos lá A forma de Porque tem igrejas Nós somos pastores Sabemos Cada igreja tem Uma estratégia de trabalho Isso Nós temos um trabalho Evangelístico Brilhante Lá no Jardim Redentor Já estou fazendo a propaganda Todo segundo sábado De cada mês Das oito da manhã Ao meio dia A gente vai para a rua Fecha no sinal Estica a faixa Dá água mineral Para os motoristas Fala de Jesus Nós temos um tema Para isso Tem outras igrejas Que vão fazer um trabalho No final de semana Na Marquês de Sapucaí Em tal lugar Cada igreja Tem a sua estratégia Então de repente Essa ideia de que Ela está fazendo certo Mas é certo Na visão de quem Por exemplo Igreja que não bate palma Não sei se existe isso No Brasil ainda Existe Existe Igreja que não bate palma A irmã está batendo palma Porque o Salmo 47 Diz assim Olha aplaudir Com as mãos Ao Senhor Legal Então bater palma Está valendo Aplaudir Aplaudir É palma com palma Aplaudir E aí de repente Se a irmã está aplaudindo No lugar É um exemplo muito Superficial É aplaudido no lugar Onde não Onde não bata palma Mas está todo mundo Contra mim Irmã Sem chororô Cai na real Dentro da igreja Agora é certo Na visão da Bíblia A irmã tem mais É que avançar Vamos que a coisa Seja um pouco mais grave Vamos por exemplo Que a irmãzinha saiba Que tem alguém Que está vivendo uma vida Ela está vendo Porque ela está vendo O exemplo ruim Da pessoa De repente a pessoa está lá Ela que ora pelos infernos E a luz da Bíblia Ela está Está se chocando Não com o fato Pelo que ela está vendo Aquilo está errado E mesmo assim A pessoa continua lá E de repente Está sendo ensinado Isso no búlpito da igreja A pessoa deve agir corretamente E tem uma pessoa lá Que não está agindo corretamente E mesmo assim Continua lá na frente Mas aí os responsáveis Como o pastor estava falando Você tem o responsável Para poder ir lá Exortar Direcionar Se for ela no caso Vai fazer como a Bíblia diz Vai lá e exorta Certamente Certamente Agora muitas vezes O que acontece É que A pessoa Às vezes vai lá e exorta Não é Aconselha Mas às vezes a maneira De fazer essa exortação É que Só agrava Agrava e pode ferir a pessoa O fato da pessoa Não ter uma posição De destaque também Quem você pensa que é O que gera essa palavra Gera um pouco de solidão Que a gente vai falar sobre isso Já já Porque está na hora Dela falar aqui Pesquisa Noventa e três A doce voz De Marcela Bastos A voz do Ale Não Desculpa Marcela Escapou de novo Bom dia Cid Bom dia aos nossos ouvintes Queridos debatedores A pesquisa é a seguinte Os seus amigos Já te deixaram de lado Só porque você queria Fazer a coisa certa Por telefone Cem por cento Dos nossos ouvintes Afirmam que já foram Deixados de lado Pelos amigos Que queriam fazer o certo E no nosso site Oitenta e três por cento Deles também Cem por cento Cem e oitenta e três por cento Pela internet Meu Deus do céu Gente é complicado isso A solidão que gera Quando a pessoa Por exemplo No caso da nossa irmãzinha Aqui Ela está se sente Discriminada Pelas pessoas Que deveriam Estar nessa guerra Contra o erro Ela se sente Ela se sente Comprando uma briga Terrível com pessoas Que deveriam estar Ao lado dela Serem aliados disso Resultado disso Não gravei o sobrenome Pronto Eu tenho facilidade Conheço muitas pessoas Que tem facilidade No convívio A palavra solidão É como se não existisse No dicionário Mas infelizmente Queridos É o que a gente vê Nós temos pessoas Nós tratamos pessoas Conversamos Aconselhamos E sabemos que tem pessoas Que vivem naquele mundo Deles ali A questão dela é o seguinte Estou me sentindo sozinha No meio da multidão Sozinha nem tanto Filha Porque Jesus está com você Amém E aquele que está em Cristo Nova criatura é Já dizia o apóstolo Isso na verdade Não é solidão É carência Não é verdade É falta É isso aí Pastor Jean É falta É carência Dela se aproximar Ou permitir-se De que se aproximem Eu estou falando assim Gente Mas é Não é lenha na fogueira Não É para a gente Abrir mesmo o leque E considerando os dois lados Eu senti-se sozinha Aqui também É no meio da Da multidão Você falou aqui É Ela pode estar querendo Se colocar Né A disposição A disposição Conversando com os líderes Ou os responsáveis No caso E os responsáveis Estão fazendo vista grossa Estão se afastando Estão se afastando Porque aí ela incomoda Ela é uma pessoa que incomoda Porque ela está falando a verdade Olha a verdade é essa Ó O fulaninho está fornicando Né Ou pelo menos diz isso Como é que a gente pode Tentar orientar E a coisa assim Pode ser Eu estou levantando aqui uma hipótese Porque eu não sei realmente Da situação Mas muitas vezes Pelo fato de não ter informações Tudo pode ser Muitas vezes E ninguém está aqui para julgar Quem está fornicando não Mas assim São situações em si São certas situações Que ela pode estar se encontrando Em solidão Mas a maneira De E aí ela continua aqui Que aí seria a minha frase Como reagir Quando as pessoas nos isolam Só por querer fazer a coisa certa Só porque queremos fazer as coisas certas Né Quer dizer Já foi colocado aqui A nossa reação Eu acho assim A gente que está diante do Senhor Deus honra Aquele que está aos pés dele Né Se a pessoa está Né A Bíblia não diz Se você está humilhado Você se quebrantando Diante do Senhor O que que Lai Miqueia diz Né O que que é bom Que o homem faça Né Que pratiques a justiça E faça misericórdia E andes Humildemente Diante de Deus Então tem certas respostas Não é É Isso serve para o nosso Dentro da psicologia também Né Da nossa reação Né Comportamental É que Por um tempo A gente precisa Como Eclesiastes 3 Ficar só Né É tempo de abraçar Tempo de afastar-se de abraçar Né Pessoas que Ela está sentindo Que nos isolam Não Ora por essa pessoa Ora por quem está se perseguindo Ore pelos seus líderes Entendeu Porque Deus Aquilo que o homem plantar Ele vai Ele vai Colher Uma análise Pessoal dela Sem dúvida Porque olha É tão interessante Quando nós somos feridos E quando nós Entendemos Que nós O perdão Precisa partir De nós mesmos A gente tem um renovo Porque quando você não perdoa E você E você Essa ferida Ela vai se agravando Seja por líder Seja por um Algum destrato Né Dentro da igreja Ou dentro da Da família Você vai carregando Essa pessoa Nas costas E isso vai se tornando Um fardo Tão tremendo Que essas feridas Elas A tendência delas É só aumentar E por que que Jesus Mandou você perdoar Quando alguém te ofende Porque quando você Perdoa alguém que te ofende Você traz cura A quem te ofendeu Sem dúvida A cura não é Parece que A cura não é Para quem está Efetivamente Eu acredito que existe Uma cura Em ambas as partes Mas quando você Chega a pessoa Que te ofende Diz assim Você tira o fardo Eu te perdoa Meu irmão Por aquilo que eu vi Que eu senti Eu entendi Eu entendi Que você fez Isso aí E quem recebe A cura É o ofensor É aquele que ofendeu Exatamente A cura Era apontada Mas só para fazer um adendo Que a senhora falou Desculpa te cortar Mas já te cortei Essa questão Eu estou pegando aqui Num ponto que o pastor Marcelo falou E assim A solidão faz a gente Pensar em algumas Atitudes nossas Porque eu estou partindo De um princípio Que essa mulher Ela também pode ser Aquele tipo de pessoa Que é tudo Nos mínimos detalhes Sabe Assim ó Ah você Ah o pastor Bateu palma hoje Não podia O pastor Olha o fulano Veio de calça E tinha que subir de saia Para cantar no louvor E tal Aí começa a ficar Azucrinando Às vezes a cabeça do líder Para lá e para cá Então eu acho que Na igreja existe A gente Pastor Existe Existe Não ser justa A palavra é essa Extremismo Nada para o extremismo A demasia e o extremismo Muitas vezes te isola Porque você fica ali Fica ali Eu não estou dizendo Que é o que está acontecendo Porque o e-mail Não nos deixa claro isso Mas nós temos que partir Do princípio Até para levar A verdadeira A verdadeira Então assim O que eu quero só Para endossar O que a pastora Está falando A doutora Malu Está falando Profetizando Aliás estou profetizando Já quase dez anos Eu estou profetizando O apóstolo Paulo Quando começou Seu ministério apostólico Pedro foi bater de frente Com ele É verdade E era um soldado E era um soldado Da mesma fileira E Paulo não parou De ser apóstolo Então minha irmã Se você tem a convicção Que está fazendo a coisa certa Continua Que Deus vai te honrar No tempo certo Jesus Fica no filete Por um tempo É um modelo Ele é um modelo Ele é referência Para as nossas vidas Ninguém Aqui Em lugar nenhum Conseguiu viver Uma vida santa No grau Que Jesus Cristo viveu Mas ele tinha Uma absoluta facilidade De comer Com os pecadores De conversar com eles De se divertir Entre eles E como era Alvo de apontamento E sem com isso Macular a sua santidade A sua comunhão com Deus Então eu tenho Uma resposta Eu acho que eu respondo Por todos Eu já sofri também Muito preconceito Muita reação Contra a minha vida Contra o ministério Bem-vindo ao clube Bem-vindo ao clube Mas eu sempre tive Uma resposta Para todas as vezes Que isso aconteceu Eu sempre tive A mesma resposta Primeiro A pessoa vai saber Que eu estou bem intencionado Com relação a ela Quando eu Quando você exorta Quando você corrige Determinada situação Você tem que ser muito claro Que você está fazendo isso Por amor A Bíblia diz Quem exorta Que faça com amor Né Então a primeira posição é essa A pessoa vai saber Ainda que a palavra seja dura Ainda que você chame a atenção dela Ela vai saber Que você está fazendo isso Pensando em ajudá-la Né E a segunda Entendendo E deixando claro também Para as pessoas Que você pode falhar Que você não é melhor Que ninguém Porque você está corrigindo A pessoa naquele aspecto Né E eu sempre digo isso Lá em casa Né A gente fica revoltado Com certas situações Que certas pessoas Criam Aí eu digo Gente, olha só Deus está olhando de cima E quando ele Me enxerga aqui embaixo Ele vê os meus defeitos Né São diferentes Do defeito Do pastor Marcelo Alguns podem até combinar Mas outros são diferentes Então Se Deus me aceita Com os defeitos Que eu tenho Porque Deus vai rejeitá-lo Com os defeitos Que ele tem Né Ou ele rejeita os dois Ou ele aceita os dois E eu entendo que o Senhor Aceita os dois E continua investindo Na correção dos dois Então essa irmã Precisa entender Que as pessoas Ainda que remem Em outra direção Ou não atendam As suas É Orientações Expectativas São alvos Do amor de Deus também Todas essas pessoas Aliás Essa é a última pergunta Que ela faz Que não o último destaque Mas é a última pergunta Que ela faz É o que fazer Quando nós percebemos Que estamos nadando Sozinhos Contra a maia Continua nadando Continua nadando E continua E com base bíblica O Cid Nemias 6.3 Quando ele recomeça Quando ele tem Autorização do rei Para fazer a grande obra Nós temos autorização do rei Para fazer uma grande obra Na vida das pessoas E aparece a Sambalat Gessen E outros camaradas lá Olha a pancada Que ele manda Para esses camaradas Nemias 6.3 E enviei eles Mensageiros a dizer Estou fazendo Uma grande obra De modo que Não poderei descer Ou parar Por que é que cessaria Eu Esta obra Enquanto a deixasse Fosse ter convosco Outras palavras Para 2014 Querido Eu não tenho tempo Para perder Contigo No caso Essa irmã Respondendo Para as pessoas Que a perseguem Eu não tenho tempo Para isso não Porque eu estou fazendo Uma grande obra Envolvida com Deus E a resposta bíblica É essa Eu estou fazendo Uma grande obra O outro versículo Já que a gente está Botando a bíblia Como parâmetro Que bacana Paulo vai falar Em Filipenses Capítulo 3 Versículo 12 Em diante Não que eu tenha Já recebido Ou tenha já Obtido a perfeição Mas prossigo Para conquistar Aquilo Para o que também Fui conquistado Por Jesus Cristo Ele continua Irmãos Quanto a mim Não julgo Havê-lo alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me Das coisas E avançando Para as que diante De mim estão Prossigo para o alvo Para o prêmio Da soberana vocação De Cristo Jesus Nosso Senhor Em nome de Jesus Então minha irmã Continua remando Tem convicção Vai fundo Você sabe que tem um ouvinte Que mandou um aqui Sabe aquele chamado Soco no estômago Esse que ela mandou aqui Mas é interessante É o soco no estômago Com carinho Olha o que acontece Mesmo de verdade É que os evangélicos Estão brigando contra si Lutando contra eles mesmos O novo convertido Chega E não encontra cuidado Nenhum Nem apoio Na maioria das vezes Ele encontra intriga E fofoca Imagina a situação Dessa irmãzinha Nadando sozinha Contra a maré Ou se sentindo sozinha No meio da multidão Ela tentando seguir Exatamente aquilo Que ela aprendeu na Bíblia Ensinando Aquilo que foi ensinado No público da igreja Com relação a vida De retidão com Deus Eu fico imaginando Essa pessoa fazendo isso E vendo tudo em volta dela Pessoas deveriam ajudá-la A caminhar Puxando ela para trás Gente, como é que fica A cabeça da pessoa Eu acho assim Eu acredito assim A gente precisa Estar mais maduro Ou a gente vai amadurecendo Dentro da igreja E vai levar muita pancada E como a Bíblia diz Vai passar por aflições Mas tem que ter bom ânimo Como já foi colocado aqui Porque o próprio Jesus Cristo Foi perseguido Foi maltratado E venceu o mundo E entender que por outro lado Também Como já colocaram aqui Bem os pastores Quando você Está se preparando Está amadurecendo Espiritualmente Quando você é um crente Assim mais maduro Você consegue ver Que o outro está errado Que o outro está te ferindo Que o outro Está completamente Mas você aguarda no Senhor Entendeu? Você se coloca À disposição Entendeu o seguinte Esse pastor Tem tantos anos De púlpito Mas ele está na fraqueza dele Vamos entender assim Tinha uma irmãzinha Que ela já partiu para a glória Ela falava assim Minha filha Ela era da Assembleia de Deus Lá de Sulacap Ela falava assim Minha filha O outro pode ser ruim O que for Pode ser ruim Pode Mas eu não O outro pode fazer O que quiser comigo Porque é problema dele Ele que vai dar conta a Deus Mas eu não Eu preciso ser santa Porque a palavra de Deus Diz assim Ser de santos Sempre a mesma resposta Ser de santos Como eu sou santo E essa Eu sinto saudade dela Porque ela era a minha A minha mãe escritoral Mas ela fala uma coisa simples Dentro da fala dela Não sabia ler nem escrever Mas ela fala assim O outro pode ser ruim Pode fazer o que quiser comigo Mas eu não Eu quero Entrar naquela porta estreita A simplicidade Daquele conhecimento Que vem do céu Pastor Jair Eu falei que tinha duas respostas Para essa afirmação Que foi dada A primeira é que eu Particularmente discordo Eu acho que Principalmente de um tempo para cá As igrejas estão Mais estruturadas E tem uma E tem um cuidado maior Com os novos convertidos Antigamente Para quem Chegou no evangelho Há muito tempo Tipo o Cid Como assim? A coisa era mais estreita Só para entrar Já entrava apanhando Já entrava apanhando Então já começava Pelo adjetivo que nos davam Você pecador Já era chamado Vem à frente o pecador Hoje é querido A gente chama de querido Então mudou muita coisa E eu acho que a igreja Nesse sentido a igreja melhorou E as vezes o querido Vem com a conotação diferente Vem com a inflexão Querido Rapaz Dá mesmo Então hoje é um cuidado As igrejas estão mais maduras Nesse sentido De criar uma estrutura Para receber O novo convertido E a segunda É o seguinte Deus Sabe onde vai levar Cada pessoa Então tem gente Que se ficar No banho maria Muito tempo Estraga Tem gente que já tem Que chegar apanhando Porque Deus vai precisar dele Com urgência Saulo 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 Quando chegou Crente Já foi Apanhou do cara Que orou por ele O cara que foi Escalado Para orar por ele Já queria prejudicá-lo Então O senhor tinha pressa E a gente tem que entender Que são coisas Conduzidas por Deus Para a vida de cada pessoa Só fazendo uma adenda Ao que o senhor está falando Pastor Jean Eu também coloco aí A questão de alguns pastores Que não querem ser pastores Como assim? Porque tem pastor Que não quer ter trabalho Com ovelha Ah tá Só quer ter carteirinha Função e tudo? É Tem pastor que não quer Porque pastorear Na essência Dá trabalho É verdade Tem que ter cheiro de ovelha Tem que ter cheiro de ovelha Ele falou isso pra mim Ele tem que sentir o cheiro da ovelha Ele não tem que ir com o bordão Só pra tirar É isso aí A parte do cajado É pra buscar Tem que fazer carinho na ovelha Porque tem pastor que é o seguinte Tá vendo o negócio acontecer Tá vendo que a fofoca Tá comendo um solto na igreja Mas eu não quero estressar É isso Eles são assim mesmo Eles são assim mesmo Aí vem com essa frase Você vai arrumar problema com o irmão Que dá o dízimo bom pra igreja Ou então eu vou arrumar problema Com o irmão que é mais velho que eu Tenho uma idade um pouco menor Apesar dos cabelos brancos Mas eu chego na Eu pastorei uma igreja Uma vez com 24 anos Sem falar da falta de cabelo Não esquece a falta Eu pastorei uma igreja uma vez Que a maioria dos membros A grande maioria dos membros Tinha quase o dobro da minha idade E você vê um garoto lá Pastoreando uma igreja Cheio de pessoas de cabelo branco E você aconselhar uma pessoa de cabelo branco É a mesma coisa que o Josué Assumiu o ministério de Moisés Ele tava meio temeroso Ele falou assim Fica tranquilão Eu vou confirmar o teu ministério aqui Você vai começar a fazer uns negócios estranhos Que ninguém O pessoal acreditar que você não tá no negócio Tá no jeito de Moisés Então assim Eu quero só chamar a atenção pra isso Efetivamente existem pastores Que não estão pastoreando Estão ocupando cargo Engordando Porque pastor tem que suar Engordando Pastor tem que suar a camisa Tem pastor que nem se preparar Nem lê a bíblia pra pregar Ele lê Ele pega o caderninho de mensagem Do Nite Aponta a primeira que vem Essa aqui eu preguei ano passado Dá pra pregar de novo Eu não sou contra você Às vezes pregar uma mensagem Em duas, três Às vezes eu prego Várias vezes isso acontece Mas tem pastor que nem Não tá dando alimento Isso é o que acontece? Pastor que não dá pasto verde pra ovelha A ovelha vai buscar pasto No grama verde Pastor Rodrigo Tem uma questão importantíssima Vou falar um versículo novo Aqui pros pastores É Jeremias 23.1 É versículo novo Pra alguns pastores Olha querido Ai eu gostei dessa palavra A palavra de Deus Ela já vai Ela já vem apertando mesmo O responsável Em lê-la e vivê-la Ai dos pastores Que destroem E dispersam as ovelhas No meu pasto Diz o Senhor E o texto continua Deus falando O que é que ele então Como sumo pastor Vai fazer com as ovelhas Eu já consegui explicar O que é ai não Ó Por gentileza Se alguém souber Olha só Tem um Eu tive ajuda aqui De uma Eu tive ajuda aqui Deixa eu fechar Esse pensamento aqui Infelizmente Eu digo isso As vezes lá na minha igreja Igreja Batista Do Redentor Eu digo isso Com a minha liderança Eu me preocupo muito Com os profissionais Da igreja Igreja Não tem profissionais Profissional é da porta Lá pro seu trabalho Vai construir Vai pintar Vai dirigir Vai advogar Vai fazer o que é Da tua vocação profissional E infelizmente Nós vemos nos púlpitos Também Pastores profissionais Pastores que são apenas Eu não estou aqui falando De categoria De pastores A gente está falando No modo generalizado Mas pastores que são Excelentes conferencistas Parabéns Graças a Deus Pregam a palavra Que maravilha Mas é o que o senhor Está dizendo aí E pastorear E o cheirinho E aquele horário Que o irmão nem espera A campainha toca Quem é? É o pastor Ué É filho Eu quis orar com você Tudo bem? É sete horas da manhã É dez horas da noite São dez horas da noite E ele está chegando E tem uma música Eu não lembro quem Nem aonde Tem que cantar Quem sou eu Mas Mas diz o seguinte Eu lembro do tempo Que o pastor Não, não, não O pastor tem um carro importado Mas na rua Que ele passava agora Ele não passa mais Porque a rua tem lama E agora Ele cresceu um pouco mais Ele tem um sapato importado E ele não pode mais pisar Meu irmão Jesus não tinha sapato Nem da terra dele Quanto mais importado Jesus não tinha nenhum carrinho Montou num jumentinho zero Mas o que é um jumento Pro carro que o Cid tem hoje É essa? Olha só Parece E aí, ó Tá aí Quer dizer, então A preocupação é essa, né Não sejamos Digo como pastor isso Posso falar Porque sou pastor Pastores apenas Administradores Professores Conferencistas Englobando aí Profissionais Sejamos pastores Que segundo a palavra João X Dá a vida Pelas ovelhas Que aí Tá forte isso Música É isso que é um negócio, tem gente que esqueceu Eu vou aproveitar e mandar um abraço, um beijo No coração Nossa querida Pastor Anderson Um abraço, um beijo no coração de vocês Parece com o pastor Anderson Quem sou eu? Parece, parece Eu não tive a honra de conhecê-lo ainda Ainda não, uma pessoa maravilhosa Mas a gente vai estar junto Pastor, se tiver na escola, um beijo pro irmão Pra irmã, pra toda a igreja Deus te abençoe Agora um destaque Aconteceu um negócio parecido com o que você acabou de mostrar aí na música Sim, sim, sim O camarada me contando a situação que ele viveu com o pastor da igreja dele O pastor, por muitos anos foi presbítero Quando foi a pastor Ele chamou o pastor de irmão, né Irmão fulano E ele tinha sido ordenado semana passada a pastor E ele repreendeu o irmão Irmão não, pastor Opa Tipo, lutei tanto por esse título Deixou de ser igual, né Igual os reverendo, tem que ser reverendo Então isso é ridículo Quando a pessoa deixa de... O título parece que é mais importante do que a pessoa Mais importante E a gente sabe aí Talvez a doutora possa corrigir se eu estiver errado Que quando a pessoa luta muito por uma posição de poder Se ele enxerga o pastorado como uma posição de poder Quando ele chega naquele lugar Aquele lugar passa a ser mais importante do que a própria comida e bebida dele E ele começa a fazer as atrocidades que ele sempre criticou quando estava lá embaixo Eu tenho um nome pra isso Porque ele está cego pra aquilo Que a gente já colocou aqui Eu ia falar fraqueza mesmo Eu ia falar fraqueza mesmo Não é possível Mas o que eu acho que o cargo vale pode ter fraqueza Fraqueza É, então Se você for falar isso Necessidade São pessoas muito inseguras Normalmente são pessoas muito inseguras E elas precisam desses títulos, né Não estamos aqui tirando Servirem de base, né Não, não estamos tirando também a importância dos títulos Você tem, né Você tem, estuda, você é acadêmica Tem o seu doutorado e tal Mas não usar isso como Como argumentação Fator principal Melhor Não pode ser o fator principal Se chega no lugar, se vai apresentar alguém Tem que ser pastor, doutor, PHD Não sei mais o que Vice-P É, a nossa igreja prediteriana Ela tem um pouco de mania de fazer isso O grande mestre O grande mestre Quando perguntado Tu és o rei dos judeus O que é que ele respondeu? Tu dizes O que você falou foi você Em outras palavras Você que está dizendo Vamos para o último destaque O último destaque agora aqui é Errado, meu caro pastor Marcelo Querer ser Bem que nós já falamos sobre esse assunto durante o debate Mas tem que estar no script, tem que ir Errado querer ser aceita pelas pessoas Ou eu não devo me preocupar com o que penso ou falo a meu respeito? Tem duas respostas aí, Cid A primeira, é errado? É No meu pensamento, é Eu não tenho que obrigar as pessoas a me quererem A me aceitarem Gente, é a mesma coisa de eu falar assim Gente, dá um glória aí agora Dá um glória, dá um aleluia Não, eu não tenho que mandar ninguém dar glória e aleluia para Deus Filho, isso é espontâneo Desculpa, pastor Mas assim, eu entendo assim Que querer ser aceito aqui, no caso Desejar É você se sentir querido, amado É sentir-se amado Vou pegar aqui o conselho da doutora Então mudei Mudei então Pronto, então É certo sim, até porque é mais certo ainda fazer por onde ser aceito É mais certo ainda Embora a gente não vá conseguir Sim, porque a gente volta lá no mestre Eu acho que são dois extremos, pastor Marcelo Porque tem gente que diz assim Ah, não interessa o que pensam de mim Não pode ser Mas ela está preocupada O próprio Jesus perguntou, né? O que dizem os filhos do homem ser E líderes também O que dizem os homens serem o filho do homem, né? Se eu convido para ir na igreja do senhor de repente O senhor tem uma forma de liturgia Não, me convidou Vai ter que me engolir aqui Me engolir do jeito que eu sei Isso aí é falta de educação Sem dúvida Porque a pessoa tem que saber entrar na presbiteriana Na batista Sem dúvida E não infringir os dogmas da igreja Claro Você tem toda a ética Tem que entender, pastor Quando falam a nosso respeito Falam a respeito do evangelho Gênesis 1, 27 Nós somos a imagem e a semelhança de Deus Como é que falam da nossa vida, né? Do nosso dia a dia Então, há uma certa preocupação A gente deve sim se preocupar Mas o que o senhor falou foi muito apropriado O senhor disse assim Fazer por onde? Sim, eu tenho que Lá em Gálatas Paulo dá uma palavra muito importante Ele fala sobre o fruto do espírito Aqueles nove gomos da laranja Que o pessoal costuma falar, né? Paz, mansidão, temperança Domínio próprio E ele no final diz assim Contra estas coisas não haverá lei Então não tem jeito A sociedade vai acabar se rendendo A um homem que tem caráter A um homem que tem a vida com Deus Ele sempre vai Ele sempre vai prevalecer Ainda que matem aquele homem Mas a sua mensagem vai continuar soando Como foi o caso de Isaías Isaías morreu Mas lá na prisão O rei lembrou Quando ele foi preso, né? Manassés quando foi preso Ele lembrou Da palavra do vidente E esse vidente é Isaías Que ele mandou serrar no meio Então o homem foi serrado no meio Mas o que ele era E o que ele dizia Permaneceu A gente tem que lembrar disso Tem uma diferença Tem uma diferença tremenda Entre poder e autoridade A gente estava falando aqui Da questão de líderes e tal Poder Muitas pessoas sonham com isso, né? Muitas pessoas querem isso Isso dá uma ideia De um gostinho melhor na boca Mas Jesus Ele não se preocupava exatamente Ser o cara em questão, né? Em ter o poder Tudo bem que ele disse Todo poder é me dado, né? No céu e na terra Mas o que ele demonstrou Ao longo dos seus 33 anos Foi autoridade Ele tinha autoridade Pra falar o que falou Pra passar onde passou Pra fazer o que fez E outra coisa Quem precisar dizer Que é alguma coisa É porque não é nada Exato Não é reconhecido Eu sempre digo isso a ti Se você precisa fazer propaganda Do que você é É porque ninguém tá vendo Pesquisa noventa e três A doce voz de Marcela Bastos O retorno A gente encerra aqui Cid por telefone Com cem por cento Dos nossos ouvintes Ainda afirmando Que já foram deixados de lado Porque, né? Pelos amigos aí Porque queriam fazer a coisa certa E no site aumentou um pouquinho Foi pra oitenta e quatro por cento Meu Deus do céu Olha aí, gente Gente, é o seguinte Queria que vocês dessem aí Rapidamente uma palavra Pra nosso ouvinte O que essa nossa ouvinte Deve fazer, pastor Marcelo? Qual o seu conselho pra ela Pra que ela se sinta mais tranquila Ou menos inquieta Com tanta coisa Que ela tá vendo de errado Não é responsabilidade dela Fazer o que é certo? Eu tenho que voltar lá Ao livro das grandes respostas Salmo 37 Não lembro o versículo Perdão Mas é Deleita-te no Senhor E ele concederá O desejo Do teu coração Querida, a palavra de Deus Do teu coração É essa hoje Doutora Marluz É Eu faço minhas as palavras dele, né? Eu acho que a gente tem que estar assim Aos pés do Senhor Porque ali é que a gente encontra Consolo Abrigo Refúgio, né? E orientação do alto Pra gente ter cada vez mais Sabedoria Sabedoria do alto Amém Pastor Jean Eu acredito que ela ouviu Tudo que foi falado, né? Então ela aproveita Cada conselho E pra fechar Eu quero dizer apenas Que ela Siga o conselho lá De hebreus Não somos daqueles Que retrocedem Para a perdição Se ela tem convicção De que O seu comportamento É o que a Bíblia Ensina Ela continua nesse comportamento Independente do reconhecimento Ou não das pessoas Porque Mais cedo ou mais tarde Os certos Vencerão essa guerra Eu creio nisso Pastor Rodrigo Eu só endosso O que já foi dito Dizendo que pensamentos Geram sentimentos Que geram atitudes Então Que na mente dessa irmã Tem o seguinte pensamento Se eu faço a vontade de Deus Eu não tenho que me preocupar Com aquilo que estão pensando Ao meu respeito E eu consigo Fazer o que Deus está mandando Olhando pra Deus E eu vou Até o dia que Jesus Vier me buscar Prossiga, minha irmã Estou em busca Do grande sonho Da minha vida Ser modelo Não, calma Não sou eu não Eu já passei Não, não sou eu não Gente Não É o tema de amanhã É o tema de amanhã Não sou eu não Calma, pastor Tudo bem que eu tenho O que foi? Como modelo Você é um bom radialista Olha aqui Vou deixar cinza no altar Aqui Estou em busca Do grande sonho Da minha vida Ser modelo Eu já estou correndo atrás E fazendo vários cursos O problema é que Estou sendo criticada Demais na minha igreja As pessoas dizem que De uma mesma fonte Não pode jorrar água doce E amarga E eu fico me perguntando O quanto uma profissão Poderá me afastar de Deus O que o cristão Deve considerar Na hora de escolher Uma carreira profissional A vida secular É diferente da espiritual É certo fazer separação Entre as diferentes áreas De nossa vida Como achar um equilíbrio Entre os meus sonhos E honrar a Deus Com a minha vida Esse é o assunto Pra amanhã A partir das onze horas da manhã E mais uma edição Do nosso debate noventa e três Aqui na noventa e três FM Pastor Rodrigo Lourenço Obrigado pela sua presença Meu campeão O senhor também que já seguiu A carreira de modelo É um modelo de homem de Deus Que eu quero dizer Seja muito bem-vindo sempre Deus abençoe Pastor Zanon Eu que agradeço Quero só mandar um abraço Aqui do Diálogo Matona Diálogo Nisa Massa Que vieram me acompanhar Nesse debate Todo o pessoal da Nova Vida De Praça Seca Um grande beijo Pra minha esposa E pro meu filhinho Davi Que me acompanha Todas as vezes que eu estou aqui Deus abençoe Filhão todo coruja Pastor Jean Obrigado pela presença amigo Obrigado Cid Quero mandar um abraço Pra toda a equipe da rádio Pra minha esposa Um grande beijo E também quero mandar um abraço Pro povo lá de Nova Canaã Nossa igreja está Num tempo de proibição E o único prazer Que está autorizado Da semana É ouvir a rádio noventa e três Ah garoto Escapou isso Beijão pro povo de Canaã Deus abençoe cada um Amém Doutora Marluz Obrigado pela presença Abenção Imagina Obrigada pelo convite Mais uma vez Quero mandar aqui um beijo Pra o Alan Que está nos ouvindo Viu Alan Um beijinho pra você Nossa jovem lá da igreja Viviane Zambelli A Patrícia Rosa Que está nos ajudando muito Lá no nosso projeto Da Cruzada São Sebastião Nós temos as nossas crianças Um beijo pro povo Da Cruzada São Sebastião Olha Muita gente ligada Aqui na noventa e três Pra Emília Nossa presidente da SAF Pra nossa Vânia Marangoni Que vai dar o bolo Pra Cruzada Olha tanta gente Pra gente mandar beijo Olha querido A nossa Lúcia Joia Beijo pra vocês Amadas E ela tem que falar de bolo Essa hora Bolo Pois é Nossa Vânia Marangoni Ela é profissional Nesses bolos maravilhosos Eu estou na dieta Total Lucinha Esperança Beijo também Pastor Marcelo Obrigado pela presença Sede querido Eu aqui agradeço Marcela Bastos Deputada Aural de Oliveira Toda a equipe Um abraço também Pro nosso querido JR E eu quero mandar um beijo No coração Da minha igreja Da Igreja Batista Central Do Jardim Redentor Em Belfor Rojo Um beijo pra minha esposa Linda Graça Meu filhão Lucas E o meu adjunto aqui Gente finíssima Ailton Amin Carinhosamente chamado De Didi Tá comigo aqui Nos estúdios Da 93 Ailton Amin e Didi Tudo a ver Deus nos abençoe Em nome de Jesus Como é que pode Pra mim É igual o pastor João Roberto Lá do Saraná da Terra Ferida O nome dele O apelido dele é Duda João Roberto Duda E sabe que vocês não sabem o meu nome Eu queria pedir por favor Pastor Jean Nos leve a Deus em oração A gente encerra assim O nosso debate de hoje Pra voltar amanhã Daqui a pouquinho tem Rosane Félix A poderosa Rosane Félix Com o Pediu Tocô Pastor Graças te damos ó Deus Por essa linda manhã Por essa oportunidade De ter estado nesse lugar Com os teus servos Tratando da causa Desta ouvinte E nós queremos acreditar Em Cristo Jesus Que a tua filha Foi abençoada Que o teu espírito Falou ao coração dela E de todos os outros Que acompanharam esse debate Que o senhor traga Saúde emocional E espiritual Pra todos Meu senhor Que acompanham A Rádio 93 Continua abençoando Essa rádio O deputado Arolde Continua abençoando O JR O CID Toda a equipe Meu senhor E abençoe também A vida dos debatedores Que aqui estão Em nome de Jesus Cristo É isso que pedimos E já agradecemos Amém Que Deus se abençoe Você acabou de ouvir Debate 93 Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti